Oi meus amigos, hoje a gente vai fazer o agrupamento do Brutus 35 Oi meus amigos, hoje a gente vai fazer o agrupamento do Brutus 35 São chumbos que ciclam em magazins de 10 tiros de PCP A gente vai cronografar também E vamos aqui colocar os chumbos de 35 gramas no magazin e efetuar o agrupamento lá Algo a 20 metros e vamos ver como ele se sai Bom, 10 O grande baiocha está regulado para 140 bares Vamos lá então Vamos ver o agrupamento de 10 tiros ou 20 metros Vamos ver o agrupamento de 10 tiros Vamos ver o agrupamento de 10 tiros Vamos lá Vamos lá. Bom, 10 disparos, média de 170 metros por segundo, 33 joules é a média e o agrupamento deu de aproximadamente uma moeda de R$1,00, 20 metros. Tá bom? O chumbo de caça tá bom pra caramba. Valeu! Legenda Adriana Zanotto